Você sabia que há vários sucessos do K-Pop que são remakes de músicas coreanas antigas? Fica aí que eu vou te mostrar. Anion, anion! Olá! Oi, gente, eu sou a Karol Kiyota e bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal da Coreia In. Hoje vamos falar de sucessos atuais do K-Pop, que na verdade são regravações de outros artistas coreanos, bem mais old school do que você imagina. Antes da gente começar, já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora pra isso. Começando aqui, temos Be Natural do SES, regravado pelo Red Velvet em 2014. O SES é um girl group da SEM Entertainment que teve sua carreira entre 1997 e 2002 e é composto pelas três divas Eugene, Shu e Bada. Elas foram uma das maiores estrelas da primeira geração e até hoje elas têm seu talento e beleza reconhecidas. A versão do SES é bem sexy, chique e carrega aquela vibe mais chill, assim, com os poderosos vocais da Bada. Eu considero aquela música bem sozinha pra você ouvir num dia nublado, chuvoso, assim, sabe? Be Natural foi regravado pelo Red Velvet em 2014 e manteve o mesmo título da música. Uma curiosidade aqui é que essa música foi gravada pelo Red Velvet com apenas quatro integrantes, porque na época a caçula Yeri ainda não fazia parte do grupo. O rapper Taeyeon participou da música e do videoclipe, mas na época ele foi introduzido como Taeyeon do SR14B, que era o grupo do SM The Rookies na época. E só em 2006 que ele debutou com o NCT. Red Velvet trouxe um ar um pouco mais maduro e mais dançante pra essa música, se apresentando com uma coreografia bem viciante e super bacana, em cima de cadeiras e tal. Os figurinos são maravilhosos. E gente, a carinha delas de bebê é tão bonitinho. Próximo aqui temos Success Glow, original de In Moon Seh e regravada pelo Big Bang em 2008. In Moon Seh é um dos cantores veteranos mais famosos da Coreia, o cara é um ícone. Ele debutou em 1978 e de lá pra cá ele já vendeu milhões de cópias nos seus mais de 16 álbuns. Sério, não existe uma pessoa na Coreia com mais de 20 anos que não conheça a In Moon Seh. Success Glow foi lançada em 1988 e foi um sucesso, fazendo todo mundo cantar junto. A versão original é super animada e com letra bem fofa e feliz, e carrega os instrumentais e o coral, que era bastante popular na época. Já em 2008, o Yang Hyunsook, que na época era CEO da YG, entrou em contato pessoalmente com In Moon Seh pra pedir autorização pro Big Bang poder regravar essa música. Nas sons de Big Bang também foi um sucesso, e os meninos adicionaram outros elementos mais modernos na música, como uma batida um pouco mais forte, um instrumental com música letrônica, e o rap, que era bem característico do grupo. O videoclipe também é super legal, deles fazendo todo mundo dançar o som de Big Bang com essa música, então deu muito certo e combinou bastante. Na mesma vibe de K-pop adaptando músicas de cantores veteranos, temos a canção Girl's Generation, de Lee Sancheor, que foi adaptada pelo Son Yoshida em 2007. Eu acho legal porque a música chama Girl's Generation, e o grupo que adaptou chama Girl's Generation também, então achei legal. Lee Sancheor também é um outro cantor bastante aclamado na Coreia, ele era vocalista da banda de rock Burroir, e em 89 ele decidiu sair e investir na carreira solo. Coincidentemente, ele lançou em 89 a música Girl's Generation, e é o ano onde a maioria das integrantes do grupo nasceu. De arrepiar, né? A Girl's Generation de Lee Sancheor também conta com aquele coral, aquele back vocal que era muito comum na época, e tem um ritmo mais rockzinho, leve assim, misturados aos poderosos vocais de Lee Sancheor, mas que dignos de cantor de banda, ele manda muito bem. Já o Girl's Generation, das Girl's Generation, é realmente adaptado pra Girl Group, ter uma coreografia mais fofinha, elementos de pop e de música eletrônica. Mas ainda mantiveram elementos da música original, com o rockzinho, com bateria e guitarra ao fundo. Ai, gente, tô novinhas, eu dançava essa música o dia inteiro. Parece que 2007 foi o ano que a SM resolveu reciclar as músicas, porque além desse Girl's Generation, temos também a música Happiness, original do H.O.T., que foi regravada pelo Super Junior. H.O.T. é um quinteto da SM Entertainment, que teve atividades entre 96 e 2001, e depois tiveram uma breve reuniãozinha em 2018. Eles são um dos maiores nomes do K-pop da primeira geração, e uma grande inspiração pra todos os cantores que vieram após eles. Happiness é realmente marcada por felicidade. Tem bem aquele ritmo retro dos anos 90, tanto na melodia quanto no visual dos integrantes, principalmente nos cabelos e nas roupas. Essa música fez tanto sucesso que eu acho que quase todos os idols que existem hoje já algum dia apresentaram o cover dessa música. Happiness do Super Junior manteve a felicidade, a letra e até o ritmo do original, porém é ligeiramente mais lenta e mais facinho de acompanhar. O MV também é super fofinho, dos meninos se preparando pra um evento de free hugs, então é bem legal de assistir. Próximo nós temos Listen To My Words, do Papaya, que foi regravado pelo On My Girl. A música também é conhecida como Ain. Ao contrário dos outros grupos aqui na lista, o Papaya não teve uma carreira tão duradoura e marcante, tanto que elas tiveram apenas um ano como grupo lá nos anos 2000. Honestamente, na minha opinião, a versão do Papaya e do On My Girl não são tão diferentes entre si, como os comentários do YouTube fazem parecer. Claro que nessa diferença de 16 anos entre um lançamento e outro, muita coisa mudou, hoje os lançamentos estão muito diferentes, a gente tem uma maior qualidade na música, maior qualidade no videoclipe, as coisas que eram tendências na época não são tendências agora, mas o MV e música de ambos são tão animadinhos e legazinhos, e é gostosinho de assistir, sabe? Passa uma good vibe, dá vontade de cantar, então eu gosto muito das duas. Seguindo, temos Come Back Home, do Sotaiji & Boys, regravado pelo BTS. Sotaiji é considerado praticamente o pai do K-pop e teve uma grande influência e importância para o K-pop e para o K-hip-hop. Come Back Home é um hit de 1995 e tem uma forte mensagem contra os padrões da sociedade. Essa música é tão icônica e teve um impacto tão forte que há diversos relatos da época de adolescentes que fugiram de casa voltando para casa, né? Tipo, literalmente, por causa dessa música. Para comemorar os 25 anos de carreira do Sotaiji, o BTS fez um remake dessa música em 2017, com um hip-hop mais pesado e moderno, além do rap poderoso e de voz rouca, característica dos integrantes do Bangtan. O legal é que no começo da carreira, o BTS também tinha essas músicas de mensagens mais fortes contra a opressão da sociedade, então super combinou essa música do Sotaiji e é um encontro de duas gerações, então eu achei que foi muito legal essa união dos dois. Próximo tema é Precious Love, sucesso de Park Ji-1 e regravado pelo Twice em 2016. Park Ji-1 é uma das cantoras mais respeitadas da indústria e teve seu debut de 97 com apenas 15 anos. Precious Love é de 98 e tem uma pegada bastante fofinha. Ela conta com os vocais poderosos da diva e mesmo pra época de 98, ela tem uma pegada bastante retrô, assim. Afinal, ela foi escrita pelo próprio JYP, que a gente sabe que ele tem essa fascinação pelo retrô em todas as suas produções, praticamente. A versão do Twice lançada em 2016 entrou como B-Side do álbum Page 2, que teve como site uma música T-Rub. As meninas tiveram um bom trabalho dividindo as partes entre si e adicionaram até um rap que ficou muito legal e combinou bastante. É muito legal ver essa roupagem nova que os artistas dão as músicas tanto nos visuais quanto nos ritmos. Acho que é sempre bastante interessante. Qual das canções faladas aqui é a sua favorita? Me conta aqui nos comentários. Aliás, comenta também aqui qual você já sabia que era remake e qual você não sabia e acabou descobrindo por esse vídeo. Eu sei que tem outros artistas que já fizeram isso também, então se você conhecer algum que por acaso não entrou nessa lista, deixa aqui embaixo porque quem sabe esse vídeo vira uma parte 2. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa like, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e nos vemos na próxima. Tchau! E aí